O meu sertão é assim, é bonito a gente ver O meu sertão é assim, é bonito a gente ver Pois bem, amigos da Jeremiuab TV, hoje nós estamos neste domingo aqui no sítio de João Maria a convite da nossa mãe de santo, Dona Vera e do pai pequeno João Maria para homenagear o velho Martim Pescador E a Jeremiuab TV, como sempre, lado a lado com a cultura, com a religiosidade mostrando aqui o trabalho dessas pessoas E a partir de agora, eu convido vocês a nos acompanhar nessa belíssima apresentação e dessa homenagem a Martim Pescador É a Jeremiuab TV, junto a vocês Música Observando aí que você fez o tempero e o tempero é o mais simples possível, não é? É, o tempero não é todo o tempero que a gente bota, não É o mais simples possível, só um comizinho, um tomate Um óleozinho Um pouquinho de óleo, para não ficar oleoso demais o pirão Entendeu? Isso aí é um peixinho, João Essas panelas do peixe aqui, olha Para mais tarde a gente fazer o pirão e todo mundo comer, comemorando a festinha dele hoje aqui Do punaré, né? É, está punaré aqui A gente faz, porque ele é pescador e a comida dele hoje é de peixe Eu já estou na beira do Itopestã Eu já comprei, eu já vendi com os dinheiros que eu tenho Eu já comprei, eu já vendi com os dinheiros que eu fiz, eu vi Eu já comprei, eu já vendi com o dinheiro que eu fiz, eu vivi Eu já comprei, eu já vendi com o dinheiro que eu fiz, eu vivi Eu mate pescador, meu irmão, tô na beira do Rio, tô pescando Eu mate pescador, meu irmão, tô na beira do Rio, tô pescando Eu também tô, eu quero comer, eu também tô Se me der o que beber, eu também tô Eu também tô, eu quero comer, eu também tô Viva Martins! Viva! Viva Martins! 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 Viva Mart Tchau, tchau. 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 exame certo. O meu exame foi os orixás. Agora, de nove anos pra cá, depois que eu me enzelei, depois que minha mãe me deu dinheiro pra me pagar o que precisava deles, que é pago, graças a Deus, daí pra cá, não senti mais nada na minha vida. Agora, já sou eu que salvo também já meus filhos que me procuram. Eu noto que, às vezes, em cidade pequena, e talvez eu não sei, em Jeremias ou na comunidade do bairro Seu do Bonfim, talvez vocês sejam discriminadas, talvez vocês sejam tratadas como macoveiras, como pessoas que fazem o mal, né? Quando, na verdade, vocês procuram fazer o bem. Fazer o bem, mas eles não querem, só acreditam que a gente faz o mal pra eles. Quando eles vêm procurar pra gente fazer o bem, pra eles alcançar o bem e a graça da gente, é na hora da necessidade que eles sentem, ou a família que sentem, que não tem outro recurso, aí corre pra gente, pras nossas portas. Mas, primeiro, a gente tem que levar aquelas elepadas boas, né? Pra depois... Pra ser discriminada, né? Ah, você passa, um diz assim, se tem uma confusão assim, ele diz assim, ó, manda te chamar a feiticeira. Chamam de feiticeira, né? É assim o tratamento, né? É o tratamento, mas é no escondido, mas a gente escuta. Juveno, uma coisa que você pense na sua mente, pra gente, aí eles dão o maior sinal pra você. Pra gente, ele dá o sinal como você tá praticando da gente, tá com mau sentido, tá falando mal por detrás. Aí, não precisa ninguém dizer que eles mais trazem com a mente da gente, o que é que tá falando da gente. Pra gente saber seguir esta religião, negos tem que pensar muito. Tem os textos de oração, tudo a gente tem. Não é só chegou, vamos bater, vou, 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 vou pra lá, sem fazer nada não, que não é não. Como é que vai começar Que tem gente que não sabe Esses meninos que estão aí Alguns, nenhum sabe Só quem mais sabe é aquele de azul ali Ali é meu neto Ali já é meu neto Graças a Deus Prevendo a Maria Muito obrigado pelo depoimento Pelo seu testemunho Nós se agradecemos que Deus Prosteja a todos vocês Pois bem minha gente Da Jeremoabu TV Nós estamos chegando ao final Dessa apresentação, dessa homenagem A Martinho Pescador Aqui no sítio do nosso pai pequeno João Maria E também no comando da nossa Mãe de Santo Dona Vera Luz A todos que estão nos acompanhando E que sempre está nos prestigiando O nosso muito obrigado Espero que vocês continuem aí Acompanhando a nossa Jeremoabu TV Avalorizando a cultura A tradição E os costumes de um povo É a Jeremoabu TV Junto a você Fiquem com Deus E até o próximo programa Tchau, tchau Tchau Tchau